Neste vídeo eu vou dar uma dica sobre um site onde contém uma grande quantidade de informações sobre ciência. Começando a gente coloca lá no Google, na busca do Google, fronteiras da ciência, rádio da universidade. Neste primeiro link que vai aparecer aqui, nós podemos já clicar aqui, fronteiras da ciência. Nós vamos acessar a página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que coloca todas as informações do programa fronteiras da ciência, que é divulgado pela rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rádio AM em 1080. Essa rádio tem mais de aproximadamente 60 anos e é a pioneira das rádios universitárias no Brasil. Então, para nós pegarmos os arquivos em MP3 de todos os programas, já vinculados por esse programa aqui, fronteiras da ciência, a gente clica aqui, assine nosso RSS. Nós vamos entrar aqui no, fronteiras da ciência, é um programa que explica como funciona a ciência. A ciência faz parte do nosso dia a dia. Vivemos imersos num mundo de ideias, objetos e instruções que definem muito do que somos e fazemos, mas, muitas vezes, não compreendemos todo o seu significado. Numa amostra descontraída, como numa roda de mate, cientistas conversam sobre assuntos do momento e tentam preencher as lacunas deixadas pelo sistema educacional e pela desinformação dominante na mídia. Porque saber é um direito de todos, tá? Aqui, no início, aparece o primeiro programa, 20 de junho de 2010, ciência e pseudociência. Deixa eu voltar aqui, ó. Na verdade, nós teremos que clicar aqui em fronteiras e pseudociência aqui, nesse arquivo aqui de mídia, tá? Aqui, a gente acessa o site ali, ó. Aparece aqui embaixo, ó. Planteiras da Ciência, urx.br. Aqui não, né? Aqui é o arquivo MP3, vocês podem ver aqui, ó. Eu sou o Jefferson Mariam Zon, do Instituto de Física, do Departamento de Física, e eu, o Mário de Arte da Física da cidade. Onde, de pessoas em geral, dizem, para tratar de dar uma qualificação boa, o que eles estão fazendo, dizem, ah, o que eles estão fazendo é assim. Recomendo aqui a audição desse primeiro programa aqui, tá? Mas daí a gente pode ir até lá para o último, ó. O último programa aqui foi vinculado em 2017. Então, essa aí é a nossa recomendação, tá? colocando esse vídeo aqui no nosso blog aí de ciência, cantinho da ciência, tá? Então, a nossa grande dica aí para quem gosta de entender o que está acontecendo na mídia aí, né? Essas desinformações que dominam a mídia, né? E entender aí como as coisas funcionam efetivamente. O programa é Fronteiras da Ciência, tá? A Rádio 1 da Universidade 1080. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí